Olha só essa história, agora há pouco, quatro pessoas foram presas, elas são suspeitas de envolvimento em um homicídio em Aparecida de Goiânia. Nas imagens aí, a tentativa de atendimento do SAMU, a chegada da polícia, este homem teria sido morto dentro da própria casa. A vítima aparece nas imagens. Douglas Fernandes vem agora à tela do Cidade Alerta e traz detalhes desta história. Preste bastante atenção. Boa noite, Douglas. Boa noite, Branquinho. Boa noite para o pessoal de casa. A vítima que aparece aí, sendo atendida pelo SAMU, tinha 43 anos. É o Milton Gomes. Ele morava ali no Portal do Sol, em Aparecida de Goiânia, quando de repente seis, pelo menos seis agressores, entraram na casa dele e começaram uma sessão de espancamento. Ele apanhou tanto, Branquinho, mas tanto, com pedaços de pau, pedradas, que ele acabou morrendo ainda no local do crime. Mas agora o motivo começou antes. Minutos antes, horas antes, ele estava em um bar onde esses suspeitos de terem espancado ele também estavam. Agora, o desenrolar dessa história, eu vou deixar aqui o Tenente Rafael Baruti conversar com a gente e explicar o motivo de tanta violência contra esse homem de 43 anos. Boa noite. Boa noite. Aqui para o CPI de Aparecida de Goiânia, braço forte do segundo comando regional, posso ter tomado conhecimento desse homicídio ocorrido aqui em Aparecida de Goiânia, na madrugada de ontem, no domingo, por volta de quatro horas da manhã. Iniciou diligências no intuito de abordar esses suspeitos, esses indivíduos que teriam supostamente cometido esse homicídio. Na circunstância, segundo o consta da denúncia, seis pessoas teriam adentrado a residência da vítima, desferido vários golpes com pedaços de pau, pedras, e após esse fato ser evadido. Conseguimos realizar a abordagem aos suspeitos e eles relataram que na noite de sábado teria ocorrido um desentendimento com a vítima em virtude de essa vítima ter supostamente abusado de mulher em um bar onde todos estavam, autores e a vítima. Segundo também os suspeitos, essa vítima estaria molestando crianças, fato ainda que não foi confirmado por nós e logo após ter cometido esses abusos, a vítima teria deslocado para a residência e os suspeitos logo após sabiam onde moravam, deslocaram para lá e efetuaram esse crime. Tanto o suspeito quanto a vítima, todos eles, ninguém tinha passagens pela polícia até então. Eles relataram que usaram drogas, estavam sob efeito de álcool, o que teria acontecido para tanta violência também, entende? Sim, segundo o relato de um dos indivíduos, teriam usado bebida alcoólica, substância estorpecente e isso é um dos fatores que causou essa falta de discernimento. Todos eles, todos os autores aí possuem a faixa etária entre 18 e 21 anos e apenas um aí que conste como uma ocorrência de ameaça no âmbito de violência doméstica. Quatro foram presos, trazidos aqui para o grupo de investigações de homicídios da cidade de Aparecida de Goiânia. Outros dois, segundo informações que vocês obtiveram, já estão em outros estados que ainda serão identificados. Em que situação vocês prenderam esses quatro suspeitos? Sim, um dos indivíduos já teria comprado uma passagem e estaria fugindo do estado. Então foi possível realizar a abordagem desse indivíduo nas proximidades da rodoviária, daqui de Goiânia. E ele acabou confessando o crime e entregando a qualificação dos demais coautores. Então, um total de seis indivíduos suspeitos, a CPI de Aparecida de Goiânia conseguiu identificar e abordar quatro, trazê-los à delegacia e os outros dois indivíduos ainda estão foragidos. Eles deram mais detalhes de como cometeram esse assassinato, de que forma que eles chegaram, já chegaram arrombando a porta de entrada, como é que foi? Sim, eles são todos moradores próximos, são todos vizinhos, autores e vítimas. E já chegaram já com esse intuito de apedrejar, de desferir golpes na vítima. Arrombaram a residência e atacaram a vítima dentro de casa, ainda no descanso, no sofá. Nada que justifique tanta violência, nada que justifique a morte deste homem de 43 anos. Mas e o histórico dele, de relações lá neste setor onde eles moravam? Segundo os autores, a vítima teria desvio de conduta sobre esse tipo de fato, de molestar mulheres, mostrar órgãos genitais para crianças e esse tipo de situação. Mas nenhum desses fatos consta como ocorrência na Polícia Militar. São apenas suposições? Sim, são, exatamente. E agora o trabalho da Polícia Civil continua, a Polícia Militar fez a prisão, a Polícia Civil continua, mas é em localizar esses outros dois suspeitos. Sim, exatamente. Agora as Forças de Segurança do Estado de Goiás vão somar esforços aí para tentar abordar e apresentá-los para a disposição da Justiça. Brinquinho, para o pessoal de casa ter uma ideia, esse assassinato aconteceu por volta das quatro horas da madrugada de ontem, no domingo. Ele estava no sofá, a vítima, o Milton, de 43 anos, quando de repente essas seis pessoas chegaram de surpresa, arrombaram a porta de entrada da casa e começaram a bater nele com muita violência, usando pedaços de pau e também pedras. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ali naquele local só por suposições que circulavam ali no setor. Lembrando que são suposições dos suspeitos de terem matado esse homem. Então é suposição em cima de suposição. Certo é que não se deve fazer o que foi feito. Esse homem foi linchado e foi morto, mas não existe nenhuma certeza de que ele cometeu o que falaram que cometeu. E ainda assim, se tivesse essa certeza, não é desta forma que se resolve as coisas. Quem está com o Douglas Fernandes? Cleiton Ferreira? Fecha no Douglas Fernandes, por favor, que inclusive mudando de assunto, está muito elegante. E eu queria falar uma coisa aqui para vocês. Obrigado. Domingo foi aniversário de um dos melhores profissionais, um dos mais carismáticos profissionais do estado de Goiás, que eu, quando era mais jovem ainda, assistia na televisão, já era fã e agora tenho a honra de trabalhar junto. E além disso, somos xaraz. Douglas Fernandes, parabéns, meu irmão. Parabéns, viu? Muitas felicidades, muita saúde. Que Deus te abençoe, você e sua família. Muito obrigado por ter lembrado aí do meu aniversário. Muito obrigado mesmo a toda a família Record, a todos que deram parabéns ontem, o dia todinho. Muito obrigado a todos os amigos. Vocês sabem que a Record é minha segunda casa, é ali que eu convivo mais com vocês do que o pessoal lá de casa, né? E eu amo todos vocês, tá? Obrigado também. Valeu, Douglas. A gente também te ama, meu irmão. Daqui a pouco, a gente está de volta.